A Polícia Civil de São Paulo determinou que o delegado Carlos Alberto da Cunha, conhecido nas redes sociais como o delegado da Cunha, você já deve ter ouvido falar dele, seja transferido para funções burocráticas e tenha armas e distintivos recolhidos após envolvimento e uma série de polêmicas relacionadas à atuação dele na internet. Vini, conta toda essa história pra gente, por favor. Pois é, né Paulo, o delegado da Cunha que é uma espécie de Gabriel Monteiro de São Paulo, podemos dizer assim, né, um policial, um delegado que ganhou muita mídia, muita projeção nas redes sociais, o trabalho dele mostrando as abordagens, né, mostrando o dia a dia, o cotidiano dele como delegado. E só que essas postagens acabam incomodando um pouco, porque a corporação vê, de certa forma, isso como uma depreciação, né, algumas dessas postagens, algumas das coisas que o delegado da Cunha acaba falando em algumas entrevistas. Ele, Paulo, é um fenômeno, tem mais de 8 milhões de seguidores aí, juntando todas as suas redes sociais. Agora, particularmente desse processo administrativo do qual você está falando, de que ele foi tirado da rua, de que teve suas armas recolhidas, foi uma decisão do delegado-geral da polícia, Rui Ferraz Pontes, após uma entrevista que o delegado da Cunha deu pro pessoal lá do Flow Podcast, que já veio aqui no Modern Show. Vamos ver o que ele falou nessa entrevista, inclusive que ele estava acompanhado do Gabriel Monteiro. Eu não aconselho por causa das condições. Eu acho que é um sofrimento muito para a família, um sofrimento para o indivíduo, falta reconhecimento, eu acho que a mudança não está ali na ponta da lança. Acredito que hoje a corrupção está tão grande na alta cúpula da polícia militar que aquele cara honesto, aquele cara que quer fazer diferente, se ferra. Você também tem esse pensamento aqui em São Paulo? Você vai ficar bravo comigo, eu vou discordar de você. Eu discordo porque eu acho que todo mundo que quer ir para a PM do Rio tem que ir sim, eu recomendo, e todos têm que fazer o que você fez. A gente precisa de mais você. Não, mas tem que ter gente corajosa, a juventude está aí para isso. Entendeu? O cara que quer ir, ele tem que ir, e se ele ver coisa errada, ele tem que botar aí para a f... Entendeu? A gente tem que ir para a polícia, o que a gente não pode deixar de ir para a polícia. Porque os ratos continuam mandando. Tem que começar o processo de expulsão de rato. Quem é correto trabalha, e o rato que corra. Esse finalzinho, Paulo, foi o que pegou. Quando ele fala o rato que corra. Eu conversei ontem com o assessor do delegado da CUNY, inclusive a gente vai, já chamou ele para participar aqui do Morning Show, acho que semana que vem, provavelmente, ele pode vir aqui nos nossos estúdios. E o assessor disse que ele não estava se referindo à polícia, e sim aos corruptos. A polícia? Da polícia, aos corruptos da corporação. Porém, o processo administrativo diz que ele usou uma linguagem inadequada e comentários depreciativos à imagem institucional ao chamar policiais civis com mais de 55 anos de ratos. E isso acabou causando uma indignação entre os colegas. Vamos ver agora também, Paulo, qual que foi a resposta que o da Cunha deu no canal dele, no YouTube, sobre esse afastamento. A favela venceu, a favela venceu, a favela tá comigo, e a favela tá comigo mesmo eu sendo polícia, viu? Porque eu sou polícia da favela, eu não sou polícia de gabinete de cúpula, tá? É muita sacanagem me deixar desarmado por causa de uma entrevista no podcast. É muito feio, é muito covarde. Liga, pô, manda eu comprar arma, avisa que vai tirar minha arma, pra eu me organizar, pra eu me defender. Pô, isso não se faz. Tá com problema pessoal comigo? Tá bravinho porque eu fiquei famoso? Tudo bem, eu entendo e respeito, só que isso não pode entrar no ponto de você não respeitar a minha vida e da minha família, irmão. Ô, Paulo, e aí acho que levanta uma discussão também, se é possível policiais, delegados, conciliarem a vida na corporação com essa exposição toda nas mídias sociais. O Gabriel Monteiro teve o mesmo destino, ele que acabou depois se candidatando, virou vereador lá no Rio de Janeiro, vamos ver qual que vai ser o destino agora do delegado da Cunha. As corporações, né, de uma maneira geral, sempre tem a sua parcela que é envolvida em algumas questões que a gente pode dizer que é absolutamente questionáveis e quando um cara coloca a visibilidade dele, a amostra como ele coloca e salta, ele tem, se eu não me engano, mais de 2 milhões. No YouTube, 3 milhões e nas redes sociais todas, mais de 8 milhões. Ele é muito grande. É muito grande. Ele é muito grande e, obviamente, que essa exposição toda vai gerar uma certa... Incomodação, uma inveja. Uma inveja ali dentro da corporação, isso é óbvio. Agora, o ponto que eu queria discutir com o nosso... Você acha também, Paulo, que é por causa de uma questão salarial? Os policiais vêm um pouco, aí vem um cara acendendo... Eu acho que não. Talvez, eu acho que seja justamente dele colocar o dedo na filha de alguns problemas, essa visibilidade toda que está acontecendo. Mas aí, nós vamos partir para uma discussão do seguinte, um policial pode ser youtuber? Claro. Essa discussão, como é que vocês veem isso? Vocês acham que isso é prejudicial ao trabalho do policial? Não é? O policial precisa... Eu acho maravilhoso. Eu acompanho, às vezes, o trabalho do delegado Cunha e é extraordinário. Ele dá visibilidade às forças-tarefas, visibilidade ao trabalho do policial, que é tão perseguido, às vezes, por uma esquerda, por questão de politização, às vezes, de maneira justa, porque ele aponta também as virtudes e os defeitos. É claro, ele fala uma coisa óbvia. Em qualquer instituição, em qualquer corporação, existem maçãs podres, existem ratos, existem corruptos. Ele dizer isso de maneira genérica, em uma entrevista, isso não conspurca a imagem da corporação. E ele fala, nessa mesma entrevista, dizendo do heroísmo do policial, que você deve ir, o cara que ganha mal, em condições insalubres, em condições complicadas, e vai lá, da sua imensa maioria, defende o cidadão contra a politização de esquemas. Que querem demonizar a política como uma força repressora e opressora. Sim, eles são uma força repressora contra a violência. Eles têm o uso legítimo da violência articulada, sistematicamente, lógica. Ele faz uma propaganda ótima para a instituição. E aí, ele é exatamente tolhido, provavelmente, por esses mesmos ratos que ele não nomeou, note bem, ele não nomeou, e que agora o perseguem. O cara é, ele é um político nato e é um político nato virtuoso. Ele demonstra as coisas, ele mostra as coisas, ele aponta soluções, ele dá diretrizes, ele faz um elogio à corporação e separa o joio do trigo, das pessoas que estão na corporação que, de alguma forma, sujam o nome da corporação, mas que não são a corporação que é feita de pessoas que são heróicas. Você fazer isso com a pessoa, tirar a arma dessa pessoa, tolher o trabalho dessa pessoa que faz bem para a corporação, isso sim, é um trabalho de rato. É, percepção. Persecção. E percepção, provavelmente, das pessoas. Eu lembrei de uma coisa agora também. Tem vários programas na televisão que mostram essas abordagens também. Abordagens policiais, sim, sim. Isso é 24 horas. Sabe o que me lembrou essa situação do delegado da Cunha? Me lembrou a nota do Braga Neto contra o Senado também. Senador Omar Aziz. Por quê? O senador Omar Aziz disse, existem militares corruptos. Ah, sim. Eles se agiram como assim, ah, você está dizendo que todo o exército é corrupto, que não pode, você está acusando o exército. Eu não estava acusando o exército. Ele estava dizendo, existem militares corruptos. Qualquer lugar. O delegado da Cunha aí está dizendo que existem policiais corruptos. É mesmo, não está dizendo que a polícia é corrupta, ele não está dizendo que a polícia é uma instituição do mal, nem nada disso. Por isso, me lembrou a mesma relação. Ele está sendo punido por isso por um sentido muito forte de corporativismo. De que se você critica um, você está criticando toda a instituição, que não é verdade. E todo mundo vê que não é verdade sem problema nenhum. Agora, não é simples não a situação de um policial youtuber. Eu não digo que é impossível. É possível. Mas ele vai ter que ter um sentido de ética e de integridade muito forte. Porque em qualquer, especialmente nas Forças Armadas, em qualquer grupo militar, o valor principal é o da hierarquia. E o YouTube convida facilmente a você burlar aquilo. Eu dou um exemplo de alguém... O da Cunha eu não conheço a fundo. Mas eu dou um exemplo de alguém que usou muito mal a sua fama de youtuber. Que era o que estava ali do lado dele. O Gabriel Monteiro, que a gente até entrevistou aqui uma vez. Fazia vídeos mentirosos. Ele, por exemplo, falou o que estava acontecendo num espaço de sala de aula da universidade, uma coisa. Não era espaço de sala de aula, coisa nenhuma. Era um espaço de estudantes. Ele faz vídeos mentirosos. E ele chegou a acusar pessoas sem provas também. Ele, sim, citou nomes e acusou sem provas de ter ligação com tráfico. Ora, se você tem provas, você tem que trazer as suas provas pelos caminhos corretos. É gravíssimo isso. Você anunciar sem prova alguma para um programa de TV, para um canal de YouTube, isso é absolutamente... Mas é diferente. Então é possível. Então, pera, 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 pera. Calma, calma, calma. É possível. Deixa eu retomar. É possível, sim, ser policial youtuber. Espero que ele faça bem e use da ética e tenha muita responsabilidade. Mas vai exigir isso? Porque o apelo da política, o apelo da fama, também te leva a querer falar muito mais do que você realmente sabe. Você tocou num ponto que eu acho que é o ponto dessa história, que é a palavra hierarquia. Você não acha que, por exemplo, quando um cara que é policial, como é o delegado da Cunha, ele se transforma num youtuber com 3 milhões de seguidores. Sim. Ele é maior do que qualquer chefe dele. Pois é. Não necessariamente. Muito maior, Adri. Não necessariamente. Eu acho que ele simboliza... Ele é muito maior do que qualquer... Não, não, não. A relevância, o poder dele é... Vamos discutir. Vamos discutir. Ele, como pessoa, ele simboliza a corporação e ele simboliza o melhor da corporação. Eu concordo com o Joel, em alguma medida. Realmente, você tem uma responsabilidade muito grande, mas quando você exerce seu papel de youtuber com responsabilidade, como um brilhante repórter, que eu acho que o delegado da Cunha também é, ele demonstra não só a sua virtude, ele está demonstrando a virtude de uma parte da corporação que é virtuosa. Então, ele cria uma empatia, como faria um bom político, para o nicho que ele está defendendo, ele cria uma empatia não só para si, como para a polícia militar, que é tão demonizada às vezes. Agora, realmente, se ele eventualmente desrespeita a hierarquia, se ele faz uma crítica acerba a alguém especificamente, sem coletar algum tipo de prova, mas a relevância, eu acho que é um diálogo. É um diálogo simbólico. Isso é algo do mundo atual. Mas não tem problema. Isso é algo do mundo atual. Se o chefe, de alguma maneira, faz algo que ele não gosta, vamos imaginar assim, toma uma medida, enfim, que ele não gosta... Ele coloca o povo contra o chefe na hora. Não, mas seria um charo egocêntrico e seria aliviado. Mas a possibilidade da aliviandade afeta em qualquer tipo de pessoa. Isso é um elemento do mundo atual. A instituição, enquanto tal, perdeu o poder. Hoje em dia, os indivíduos têm poder, porque os indivíduos vão direto às pessoas. Ela tem muito menos. Vou dar um exemplo, claro. Imagina se um youtuber policial, o primeiro caso, o youtuber policial tem em seus seguidores milhões e ele identifica a corrupção na polícia e aponta aquilo. Nossa, o cara pode gerar uma revolução que mude, que limpa a polícia. Gente, presta atenção. Agora, o outro caso. Imagine que o youtuber policial tem uma má intenção e quer acusar alguém. Ele também tem o poder de fazer isso. Eu queria pegar esse gancho do Joel. Ah, Paulo. A responsabilidade é muito grande, porque a instituição não dialoga com as pessoas. Quem dialoga com as pessoas são os indivíduos. E ele é o representante. Quem dialoga com as pessoas, o Jovem Pão ou o Joel Piero da Fonseca? Você. Eu, o Constantino. É os indivíduos. Mas você acha que eu posso atropelar o Tutinha se quiser? É os indivíduos. É os indivíduos. É, vamos votar. Peraí. Esse ponto é importante. Deixa eu votar. Esse ponto é importante. Deixa eu terminar. É que a Camila queria dar um ponto dela. Deixa eu terminar. O rádio ainda, Adriles. O rádio ainda, ele tem na mão meio de comunicação. A polícia não tem na mão meio de comunicação. Pois é, mas aqui é reverberado. Na polícia é ainda mais forte. Não, não é diferente não. E um cara desse, não é só que ele representa a polícia. Ele passa a ser a polícia, até a substituir o imaginário da polícia na cabeça das pessoas. É o contrário. Ele se substitui a polícia. Joel, deixa eu ouvir. Vamos lá. Só complementando o que o Joel disse, isso é uma coisa recorrente no meio de policiais. Inclusive, tem uma matéria até que eu encontrei aqui de policiais lá em 2015 que fazem marketing pessoal nas redes sociais com abordagens divulgadas irregularmente. Isso é perigo também. Vídeos que mostram suspeitos sendo algemados, revistados e tendo dramas pessoais expostos. Então é muito delicado esse poder da comunicação, de você ter milhões de seguidores e atingir a casa das pessoas e expor, e usar do seu poder na polícia para expor a vida das pessoas e de forma deturpada, isso acontece. E essa matéria comprovou isso. Expôs várias famílias aqui, suspeitos. É a revolução da internet. Exatamente. Não tem como a gente... E aí quebra esse segredo de sigilo que as investigações exigem. Numa investigação policial. Então, assim, passa por cima de várias leis. Então isso é muito delicado. Tem que ter muito cuidado. E para uma pessoa que vira popstar e está nessa função, ela tem que ter muita sabedoria. E muitas vezes não tem. E tem várias matérias que a gente pode ler aqui a respeito de policiais que realmente fizeram essa exposição de pessoas e prejudicou as investigações. Então é de se pensar. Exatamente. Tem que ter muita sabedoria, Adriles. Tem muita responsabilidade. Caríssimo, mas isso não é uma coisa nova. Exatamente. O meu problema é o seguinte, o meu ponto de discordância de vocês, não é uma coisa nova. A indústria cinematográfica, a indústria televisiva, tem o quê? Tem atores, tem artistas. A Jovem Pan tem o quê? Comentaristas. Eventualmente, todos nós temos que ter uma responsabilidade com o que a gente diz, com o que a gente faz, com o que a gente fala, com o tipo de clínica que a gente tem. É a mesma coisa do policial. Adriles, entenda a diferença. Deixa eu só comentar. Agora é três semanas. Não, mas deixa eu comentar. A polícia não tem uma rádio. A diferença. A polícia não tem uma rádio. Sim, mas é a mesma coisa. E hoje em dia, Adriles, hoje em dia. No passado, como é que um policial falava à população? Não tinha como. O policial diretamente falava à população. Mas é isso, é uma virtude. Agora tem as redes sociais. Por isso, exige uma responsabilidade. Mas é a mesma. É um poder enorme. Não é a mesma. Não é a mesma coisa. Não é diferente da nossa responsabilidade. Todo mundo é uma jovem pã pessoal. É isso que eu estou querendo dizer. Isso mudou tudo. Não mudou, não. Não mudou, não. É um megafone na mão de todo mundo. Era aí, Joel. A questão é, o que melhorou é que democratizou. Qualquer um pode ser um canal em si mesmo. Se antes tinha a Jovem Pã, que tem 70 anos, que as pessoas, que os comentaristas falavam por si e também pela instituição, da mesma forma um policial hoje fala por si, mas também pela instituição. Cabe ao público saber e distinguir quem está sendo eventualmente leviano e quem está sendo eventualmente responsável. Mas daí você acha que o público é sempre bom juízo. Isso não é verdade. Se você fala uma besteira, Joel, quem que fala besteira é você ou a Jovem Pã? Sou eu. As paixões populares. Então, é a mesma coisa. As paixões populares, Adriles, elas não são sempre bons juízes. Não sei, eu também acho que não. Mas se quem fala uma besteira é o Joel, não é a Jovem Pã que vai ser responsabilizada. Da mesma forma, se o da Cunha falar uma besteira, é ele que deve ser responsabilizada, não a Polícia Federal ou a Jovem Pã. Eu estou com o tempo estourado, Joel. Estourado. Infelizmente, não vou conseguir fazer uma discussão mais profunda. Muito bem. Eu sei, Paulo, que quando eles falam besteira, a gente aparece nos vídeos também, né? Esse é o problema. Esse é um problema. Quando vocês falam, quando vocês falam, quem aparece é a gente, né? Estamos juntos. Esse é o problema.